E aí, tudo bem? Se você não me conhece, saiba que eu sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável pelo canal do TF, onde você encontra diariamente o conteúdo do Botafogo aqui no YouTube. São três vídeos ao dia, logo cedo, às 5 da manhã, o Giro de Notícias, onde hoje tratei sobre o silêncio da diretoria em relação a SA. Falei também, trouxe aqui o Carlos Salomão para ele falar a respeito da campanha para a continuidade do basquete. Opa, o trem passou aqui perto. Além disso, também trouxe o meu amigo Matheus Barbaço, do Sou Mais Bahia, para falar se a partida entre Botafogo e a equipe baiana seria ou não adiada. Se você não assistiu esse vídeo, estará aqui ao final do Giro de Notícias, então assista na sequência, porque é muito bom você ficar informado a respeito do Botafogo. Este quadro de agora, esse vídeo, é o Almoço com o TF. Vou falar sobre a provável estreia do Salomão Calu. Quando será? Que dia que esse jogador deverá vestir pela primeira vez a camisa do fogão? E além disso, vocês sabiam que o Botafogo fará sete partidas? Isso mesmo, do próximo domingo até o dia 31, contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, haja preparação física e o principal, haja elenco. Será que o Botafogo conseguirá passar bem por essa sequência avassaladora? Mas eu peço para você, já deixar aquele like maroto, inscrever-se no canal se não for inscrito, compartilhar esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, que é muito importante para outras pessoas conhecerem o meu canal. Lembrando que hoje, às 20 horas e 30 minutos, nossa, TF, você fala muito no começo do vídeo, só para lembrar vocês aí, hoje, às 20 horas, teremos um bate-papo aqui no canal, uma live com Caio Alexandre, volante do Botafogo. Além da participação do Caio, teremos a presença do Sérgio Santana do Lance, do jornalista Matheus Bandi e também do jornalista Leonardo Dantas da Bandi. Vamos entrevistar e vamos colocar o Caio Alexandre contra a parede. É um novo quadro aqui no canal, sempre aquele entrevistado e vários jornalistas perguntando para ele. Então, espero que vocês curtam esse formato que começará hoje no canal. Sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho sobre o vídeo. Sobre os temas do vídeo, né? Pelo amor de Deus, vamos lá! O Botafogo começará, jogará sua primeira partida no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia no próximo domingo, às 11 horas, no estádio Newton Santos. Depois sai para enfrentar a equipe do Red Bull, lá em Bragança Paulista. Depois vai para Fortaleza, enfrentar o Fortaleza. E depois volta para casa, onde enfrentará a equipe do Atlético Mineiro. Depois será um clássico contra o Flamengo. E fechando essa sequência inicial no Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Internacional. Uma sequência pesadíssima para o Botafogo no começo dessa competição. E ainda entre os jogos contra o Flamengo e a equipe do Inter, teremos o confronto de volta contra a equipe do Paraná pela Copa do Brasil. Serão sete jogos neste período de, sei lá, curto espaço de 20 dias. O Botafogo ficou muito tempo sem jogar e trabalhou durante quase 30 dias em relação à parte física, à parte técnica. E agora será o primeiro momento onde teremos isso colocado à prova. Tem uma situação diferente no Campeonato Brasileiro, que poderão ser feitas cinco substituições. Algo que não podia acontecer. O máximo eram três. Mas é algo que a gente tem que analisar dois pontos. Primeiramente, se o elenco do Botafogo vai resistir a isso, porque nós teremos, possivelmente, jogadores fadigados. Teremos aquela situação em que a parte fisiológica vai mandar poupar um ou outro jogador para não acontecer uma contusão. Outro ponto. Entre a partida contra o Flamengo e o Internacional tem um confronto em que o Botafogo enfrentará o Paraná no meio. E isso, será que o Botafogo vai poupar privilegiando a Copa do Brasil, onde você ganha um dinheiro mais rápido? E é onde que o Botafogo tem conseguido sobreviver financeiramente nessa temporada 2020? São várias perguntas, são várias questões que a gente tem que analisar neste momento. Mas o importante é o Botafogo largar bem no Campeonato Nacional. Porque se for interessante poupar um, dois, três jogadores numa partida contra o Internacional ou na partida contra o Flamengo, talvez seja interessante para o Glorioso. Mas é um início forte não só para o Botafogo, mas para todas as equipes. E tem outro detalhe para as equipes que estão... Eu queria muito pegar as equipes brasileiras que estão na Libertadores no mês de setembro, já que a competição ali estará num pau muito gigantesco. Jogos em cima de jogos e a tendência era que eles poupassem também jogadores. Mas vamos ver, vamos analisar o que vai acontecer. No caso de Inter e Flamengo, neste momento eles só estão no Campeonato Brasileiro. Então, nesse espaço de tempo que acontecerá o jogo do Botafogo contra a equipe do Flamengo e o jogo do Botafogo contra o Inter, só o Glorioso que vai jogar. Colorado e Rubro Negro ficarão sem partidas. Então o Botafogo terá menos tempo ali de descanso do que essas duas equipes. Mas é bom, olhando pelo lado positivo, que o Botafogo também ganhará um ritmo de jogo. Algo que ainda não teve nesta temporada, principalmente com o trabalho do técnico Paulo Autori. Agora, amigo, não tem mais desculpas. Agora é hora de trabalhar e colocar tanto o elenco quanto a preparação física à mostra. Nesses últimos jogos, dando a mão à palmatória, o Botafogo se comportou muito bem fisicamente. Correu praticamente os 90 minutos. Agora a gente vai ver com as partidas sucessivas o que vai acontecer. Se o trabalho do Capela foi bem feito nessas paralisações, vamos mudar de tema. Mas antes eu peço aquele like, inscrições aqui no canal se você não for inscrito. Compartilhar no seu grupo do WhatsApp, metinha de 5 mil likes nesse vídeo, conto com vocês. O outro tema é Salomão Calu. Quando o Salomão Calu estreará com a camisa do Botafogo? Há grandes chances do jogador chegar aqui no Brasil na próxima sexta-feira. Entre hoje, amanhã e quarta é esperado que o seu nome apareça no Diário Oficial da União. Como já o registro de trabalho, todo liberado. E só faltará chegar, pegar o avião e desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Ele chegando na sexta, não joga contra o Bahia. Isso é certo. Não jogará contra o Bahia. A segunda partida é fora de casa contra o Bragantino. Também acredito que ele não atue. Aí você fica na dúvida. Atuará na terceira rodada contra a equipe do Fortaleza? Ou na quarta contra a equipe do Atlético? Ou até mesmo na quinta contra o Flamengo? Salomão Calu concedeu uma entrevista ao Jornal Extra. Ele falou que precisa de duas semanas para se preparar fisicamente, mas ele já está trabalhando lá na Alemanha. Com preparador físico pessoal. Então ele já está fazendo algumas atividades. Acredito que ele chegue aqui no nosso país com uma condição física ok, aceitável. Mas para jogar na primeira semana, acho muito difícil. Até mesmo porque o Botafogo vai viajar muito e o técnico Paulo Autuori não terá tempo para trabalhar com os demais jogadores e Salomão Calu. Então a parte ali de entrosamento, isso não acontecerá. E dificilmente acontecerá por causa dos jogos sucessivos. Mas analisando, primeiramente, o que esse jogador pode agregar naquele primeiro momento e também em relação aos treinamentos e a sua utilização, vejo que o Salomão tem grandes oportunidades e talvez a sua estreia deverá acontecer na quarta rodada contra a equipe do Atlético Mineiro. É meu achismo porque ele teria uma semana inteira de trabalho aqui no Rio de Janeiro. Algumas atividades com o elenco, por exemplo, uma atividade de segunda-feira ali, com jogadores que não atuaram no domingo contra o Bahia. Uma atividade recreativa na terça para os jogadores viajarem para Bragança. Eu não sei como será feito o trajeto do Botafogo. Se ele volta para o Rio na quinta ou se já vai direto para a Fortaleza. Se não for, teria quinta um trabalho com jogadores que não atuaram. Ou na sexta também mais uma atividade com aqueles jogadores. No sábado, uma atividade pela manhã. Os jogadores viajarão, viajariam no caso, vão viajar para a Fortaleza. O Calu ficaria no Rio, treinaria no domingo. E na segunda, quando o time voltasse, talvez com uma folga para os jogadores, na terça-feira, antes do jogo contra o Galo, o técnico Paulo Autuori pode contar com o Calu naquela penúltima atividade, na última atividade, na realidade. E ele se colocar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. Acredito que seja isso. A regularização dele, acho que vai ser mais tranquila. Só vai faltar aparecer no BID da CBF, já que toda a parte documental de visto de trabalho, essas coisas foram resolvidas. Mas eu quero saber de vocês, com raciocínio lógico, gente. Eu queria que o Calu já estreasse contra o Bahia, mas não é possível. Vocês acham que ele terá condições de jogo? Quando? Quando? Respondam aqui nos comentários e deem essa moral aqui para o canal do TF. Este foi mais um Almoço com o TF. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp. Lembrando, mais tarde, a live aqui com o Caio Alexandre. Às 20h, já coloquem aí no seu celular. Por volta das 19h, já vou colocar aqui para vocês definirem um lembrete. E a semana terá outra live bem bacana. Vocês pediram uma live com o José Colagrossi. que vai acontecer nesta semana e estou só esperando a definição do dia. O canal do TF aqui sempre para agradá-los. Então é isso. Fiquem com Deus. Mais tarde estaremos de volta. Se você quiser apoiar o canal do TF é fácil, hein? Apoia.se barra canal do TF. Ou seja membro aqui embaixo. Fui, fiquem com Deus. E bom resto de dia. E aí E aí E aí